O Emir dorme profundamente e tem pesadelos todas as noites. Também nós o tiramos da terra dele, da sua gente, da vida dele. Ai, Tchelil, eu acho que é melhor nós mandarmos o Emir de volta para Mediate. Ele pode ficar junto com a minha irmã, ele pode ir para a escola junto com a Dilan. Tchelil, você não está prestando atenção? O que está acontecendo? Que olhar é esse, Tchelil? Ah, não faça isso comigo. Você está me assustando dessa forma. Bedar, se o clã deu autorização para o Boran voltar para Mediate, tem alguma coisa a mais acontecendo. A Narin falou que o Boran não sabe nada sobre o bebê. Na verdade, ninguém mais sabe, além de nós. De que forma, então, ele poderia ficar sabendo? Não é disso que eu estou falando. Se o Boran está voltando, para mim, isso significa só uma coisa e não é nada boa. significa que o clã mandou alguém matar as crianças. Do que está falando, Tchelil? Você conhece as regras. Eles vão fazer isso. Eles acharam o coitado e contrataram ele para matar as nossas crianças por alguns trocados, Bedar. Sim, senhor. Onde está o menino? Está no hotel, dormindo. Ele deveria estar praticando tiro ao alvo. Lembre-se que essa tarefa deverá ser cumprida amanhã. Minha remédia é só uma criança. Se autorizar, eu faço. Não, como ele ainda é criança, o caso é encerrado rapidamente. E pense bem, com você na cadeia, quem vai cuidar da sua esposa e dos seus sete filhos? Seja inteligente. Eu entro em contato. Quem deve ser inteligente? É lógico que você ia, primo. Você viu o Abai? Ele é mais rápido do que nós dois juntos. Já já estarão juntos? Se a senhorita Gizem... não tivesse se incomodado com a minha presença, ela teria ficado mais tempo. Pare de falar besteira. Primo, para com isso. Você está sofrendo porque ainda gosta da Sila. A vida... fica muito difícil sem amor. E você... não tem mais a Sila, não é mesmo? não tem mais a Seca? Não tem mais a Sila. Não tem mais a Sila, não é mesmo? Tchau, tchau.